Esse vídeo é muito especial, porque ele resume essa viagem mágica em que eu passei 10 dias visitando comunidades indígenas ribeirinhas no interiorzão da floresta amazônica, na região do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas. Eu conheci pessoas inspiradoras que protegem e preservam a floresta e vivem em comunhão com a natureza e com a comunidade. Me deparei com uma cultura riquíssima de história, artesanato, música, comida boa e muita sabedoria de vida. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal. Tchau, querida! E, gente, eu tô fazendo uma expedição que chama Serras Guerreiras de Itupuruquara, que é uma expedição de turismo de base comunitária em terras indígenas do Alto do Rio Negro, no super interior do Amazonas. Eu tô quase perto da Venezuela, pra vocês terem ideia. Essa expedição é uma iniciativa das próprias comunidades aqui do Alto do Rio Negro, em parceria com o Instituto Socioambiental. E eu tô aqui na primeira comunidade que a gente chegou hoje. Eu falei um pouquinho sobre isso no último vídeo que saiu aqui no canal, que foi o vídeo que eu fui pra Manaus, que eu vim pra Manaus pra fazer essa expedição. De Manaus eu peguei um avião pra São Gabriel da Cachoeira, uma cidade linda, belíssima. E aí, de lá, a gente pegou uma voadeira de 6 horas. A gente acordou hoje, 6 da manhã, tomou um café, começamos a jornada, e aí foram 6 horas de voadeira. Na verdade, não foi 6 horas, foi 4 horas, só que teve 2 horas ali que a gente parou numa praia. Imagens da praia. Uma pausa pra dar uma nadada no paraíso. Uma prainha no meio do rio, maravilhosa. Um lugar maravilhoso. E assim, hoje é meu aniversário, então tipo, essa expedição, essa viagem toda, foi o meu presente de aniversário que eu dei pra mim mesma. Tô sendo feliz e tô sabendo disso. Agora a gente tá na comunidade de Boa Vista, mas a gente vai passar em várias outras comunidades. A gente passa em pelo menos 5 comunidades. E aí a gente chegou, rolou uma merenda, já tomei açaí, já comi várias frutas. Entra perto das frutas agora. Esse aqui é o enga peludo. Ela falou que ele soca um pelinho que costa a garganta, daí tem que tirar todo o pelinho. E ele é meio maciozinho, assim, fofinho. Mas quando você mastiga, fica cremosinho. Olha, gente, é isso daqui, o enga. Tapioca com tucumã. Tem um outro nome aqui que eu esqueci o nome. Curadá. Tapioca aqui, eles chamam de curadá. Muito bom. E agora tá rolando uma oficina de artesanato. Muito legal, é de artesanato que eles fazem com arumã. É tipo um bambu, assim, que tira um filetinho, limpa o filetinho com aquele filetinho. Vai trançando, vai fazendo a trama que faz cestos, tanto decorativos, pra guardar coisas, quanto utilitários, pra peneirar tapioca, pra fazer biju. Agora rubricou mais ainda, é que você vai começar a subir. Viu? Ó, gente, esse trabalho aqui vira esse tipo de cesto daqui. E dá muito trabalho pra fazer isso. Olha esse aqui, que lindo. Então, assim, cheguei aqui na Comunidade Boa Vista. Lindíssima, fomos super bem recebidos. As crianças cantaram musiquinha pra gente, entendeu? Eles prepararam uma apresentação pra gente. E aí vai rolar banho de rio. E aí a gente tá aqui, onde a gente tá dormindo. A gente tá aqui no lugar onde eles recebem visitantes. Tanto de outras comunidades, quanto com essa galera que faz o turismo de base comunitária. Aqui minha boa rede com mosquiteiro. Que vai ser minha cama pelos próximos 10 dias. Porque a gente vai pra outras comunidades, mas a gente leva com a gente a rede. E é isso, gente. Eu tava muito animada, muito animada. Ai, não filmei, mas a gente fez a oficina. Aí depois a gente foi tomar banho no Rio Rio. Tava tão lindo, devia ter filmado. Mas também quis viver o momento, entendeu? E agora são sete e meia e a gente vai jantar. Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho da janta. Já tô de banho no tomado. Já passei três camadas de repelente, entendeu? Já trouxe até uma lâmpada extra aqui pra vlogar. Ai, gostoso. Ó, gente. Vai ter piraíba, molho de ducubi. Arroz. Molho de piraíba, que é um piraíba ao molho ao peixe. Piraíba fritinho, engrelhado. Farofa de banana. Esse outro peixe chama aracu. Aqui o beiju. Esse aqui beiju com goma e esse aqui beiju sem goma. E aqui uma galinha com gerimum. Olha, gente, que maravilha o pratão. Gente, olha a lua cheia do meu aniversário. Oi, querida. Bom dia, querida. Acabei de acordar na primeira noite, dormindo aqui no alojamento. Mas foi... Pra mim foi de boa, a partir da rede. O calorão tava brabo. Tava um calorão. Mas rolou uma lua cheia. Os cachorros ficaram doidos a madrugada inteira latindo. Cachorro galo, bicharado. Aí teve gente com dificuldade de dormir. Eu trouxe um no ouvido assim. Tava bem pregada, que a noite passada não dormimos direito, que eu tava ansiosa. Dormi muito que bem. Tô aqui com uma vista belíssima do Rio Negro. Ai, gente, que lugar perfeito. Deixa eu mostrar. Cara, o sino do café da manhã. Ai, as refeições, gente. Que primor. Ah, e hoje a gente vai andar de canoa. Vai rolar uma canoagem. Daqui a pouco a gente vai em três praias. Praias de rio. Porque tem isso, né? Agora está na época da seca, né? Tá finalizando a seca. Tudo bem, é uma seca diferente por causa do El Ninho. Estão falando, né? Mas na seca aparecem as praias aqui no Rio Negro. Na cheia não, porque daí enche o rio e as praias são encobertas. Mas na seca tem praia. Chove, mas tem praia. E a gente tá pegando tempo aberto também. Então, puro creme. Praia, sol. Praia de rio. Eu já tomei torrão. Chique. Ó, gente. Café da manhã. Que delícia. Aqui a galera come muita batata doce cozida no café da manhã. Essa aqui é pupunha, que é tipo uma frutinha que parece pinhão, assim, cozido também. Macaxeira frita. Tapioca frita. Essa aqui é tapioca com castanha. Tapioca com tucumã. E banana frita. Pelo amor de Deus, que delícia. Começou o nosso passeio de canoagem. Mas rola um motorzinho também. Uma rebequinha que eles falaram ali. Mas eu queria remar também, gente. Gostoso remar, né? Expandir o peitoral. Tá rolando remo aqui. A gente tá postando corrida. Separei um pouco agora pra poder fazer imagens. Mas eu tô competitiva. Eu quero ganhar isso. Nós vamos ganhar, certo, Clara? Chegamos na Paraiona. Eu tava tentando postar corrida com o pessoal. Aí chegou no finalzinho, eu falei, vamos, time, vamos dar um gás. Aí a gente conseguiu, chegamos em primeiro. Eu, yes! Quando vi, a gente ainda não tinha chegado. A gente tinha tolado no banco de areia, teve que empurrar. Ficamos por último. É um paraíso, gente. Eu vou tentar essa câmera realmente provar d'água pela primeira vez. Agora estamos indo pra próxima praia, mas dessa vez a gente vai de Rabeta, que é um motorzinho. Não cansa tanto, né? E aqui, agora eu tô aqui na França. A gente olha a vista. Olha! A perfeição. Boa, Amazônia, hein? Ai, gente, que dia gostoso. Hoje a gente foi lá nas prainhas. Acabei não filmando muita coisa. Rola muito merenda aqui. Depois do café da manhã, rola uma merenda. E eu acabei não filmando a merenda, mas a gente chama merenda, parece uma refeição completa. Teve açaí original, oficial, com tapioquinha, peixe. Aí a gente voltou. Tava um calor, mas um calor que eu tive que dar uma deitada, assim, muito quente. Aí a gente almoçou. Aí eu deitei, dormi de novo. Daí agora a pouco a gente tava ali com as crianças debaixo da árvore pintando. Fazendo um desenho. Ganhei um desenho lindo da Raelle. Aí é isso. Aí agora a gente vai dar uma andadinha aqui pela comunidade. Olha, gente, é o cemitério. Hoje mais tarde vai rolar uma apresentação do Dabukuri, que é uma dança, uma comemoração tradicional, uma celebração, que é pra celebrar a abundância de colheitas, a riqueza, o alimento. E também pra receber pessoas de fora. É uma tradição que faziam-se muitos antigos, mas foi se perdendo e agora tá rolando uma recuperação dessa tradição. E aí a gente tá fazendo assaias. As mulheres estão fazendo assaias pra dançar Dabukuri e os homens estão fazendo um instrumento, que eu esqueci o nome, mas é um instrumento muito legal, que bate no chão e faz um dum. Essa palhinha aqui é da folha do Buriti, só que tem que ser a folha lá do alto, que ela é mais maciazinha. E aí corta a folha e aí amarra assim na corda pra fazer assaias. Olha que linda que vai ficando. Aqui nós estamos construcionando o instrumento da nossa dança tradicional, que é o Dabukuri. Esse aqui é o instrumento, que é o bambu. A gente usa aqui como um instrumento da nossa dança, que hoje a gente vai estar apresentando pros nossos visitantes, pros turistas. Como é que chama o instrumento? Taboka. Taboka. E aí ela é um bambu oco? Sim. A gente perfura ela até um certo ponto pra ela fazer o som. Chegou a hora de jantar e hoje é a jantar especial do Dabukuri. Coisas especialíssimas aqui que vão mostrar pra gente. Eu vou explicar um pouquinho da nossa revisão, do nosso jantar, que nós preparamos com muito prazer, com muito amor pra vocês. Esse aqui foi o muquiado. Esse aqui é o acará. Esse aqui é a tapioquinha, mas conhecido como curadá pra nós. Esse aqui é o remexido de surubi. Esse aqui é a pupeca. Pupeca do peito de surubi. Esse aqui também é a mesma coisa. Esse aqui é a mujeca, feito com beiju de massa, que é pra deixar o caldo bem grossinho. Esse aqui é a nossa farinha, que acompanha o peixe, a mujeca. Aqui é a nossa pimenta. Esse aqui é a caldeirada da pirarara, que é a cabeça. Gente, tá tudo muito delicioso. Tipo um pirãozinho, assim, com tucupi. Muito saboroso. E assim, vários peixes diferentes. Eu peguei hoje aqui, ó, no meu prato, tem quatro peixes diferentes. E ainda tem mais outros ali que eu ainda não peguei pra provar. Maravilhoso. Banquete. E começou a apresentação do Dabukuri. E esses cantos representam animais da floresta, tipo o jacu, o irapuru, o porco do mato e vários outros. É, gente, hora de dar tchau, despedida sempre muito difícil. Vou morrer de saudade de comunidade Boa Vista, vocês moram no meu coração. Tchau, Boa Vista, vou ficar com saudade. A gente chegou agora na praia de Bacuri, que é uma praia na região da comunidade de Uábada, que é a galera que tá recebendo a gente agora. A gente vai ficar acampados aqui nessa região dessa praia de Bacuri. Foi a experiência que eles montaram, o pessoal de Uábada montou pra gente. Ai, muito chique. Gente, me confundiu, o acampamento não é aqui. Aqui é só praia que a gente vai chegar, vai curtir, vai merendar. Como a gente tá mais dentro da natureza, a gente vai ter que receber um banzimento agora. Eu tenho algumas tradições aqui, tipo, pra evitar de pegar qualquer doença, qualquer febre, dor de dente, dor de barriga. Ele tava explicando pra gente que as serras, os lugares que a gente vai, as praias, tem donos. São espíritos que são donos dos lugares e que são bravos. Então, que precisa fazer esse banzimento até pra apresentar a gente a eles. E tem uma questão de que mulheres menstruadas também não podem ir nesses locais. E eu tô no finalzinho da minha menstruação, então eu vou ter que receber um banzimento específico. Mas porque eu já tô no finalzinho, então já é mais tranquilo. Ó, isso aqui é a praia de Bacuri. Gente, olha que maneira esse fogão, ele é de barro na brasa e ele fica muito mais quente do que um fogão de gás. Olha, aqui tá rolando uma brasa queimando um peixinho ali em cima que tá defumando. Merendamos. Aí agora a gente tá indo fazer um passeio de rabeta na Pedra da Vovó, que é uma entidade aqui da região. E tem que ir lá pedir benção pra ela e tem que deixar uma oferenda pra ela. Pra ela poder autorizar e permitir que a nossa estadia aqui seja tranquila, seja saudável. Ó, gente, é essa daqui a vovó. Eles estavam contando pra gente que essa é a bunda da vovó, porque ela tá meio que desmembrada. Tem um pedaço da cabeça dela em outro lugar, tem um pedaço, outro pedaço dela em outro lugar. Que quando a galera vinha pescar, antigamente, nessa região, tem que vir aqui deixar uma oferenda pra vovó pra ela poder proteger a pesca, pra poder dar peixe. Teve uma história de que uma vez um pescador veio pescar, ele deixou oferenda, daí ele não conseguiu pegar nada. Aí ele veio e deixou uma carniça aqui, e aí foi chegando a comunidade, a vovó deu um raio nele, e aí ele morreu. Então tem que respeitar, essa pedra aqui precisa pedir licença, precisa ter muito respeito com ela. E é lindo aqui, gente. Lindo, lindo, lindo. Gente, olha que lugar maravilhoso. Olha isso. Eu vou cair nessa água, que a minha pressão baixou do calor, minha. Agora a gente tá fazendo uma trilha pra pegar depois uma rabeta por mais algumas boas horas, pra chegar no nosso acampamento. É um rolezão de aventura. Terminou a trilhinha, grudou a abelhinha que não pica no meu cabelo, foi uma emoção. A gente tá aqui nesse lugar que é tipo uma cachoeira, e agora vai chegar a rabeta que a gente vai pegar por bastante tempo até chegar no acampamento. Gente, eu tô aqui tentando entender como que eles vão subir os barcos nessa cachoeira aqui, ó. Gente, meu Deus, eles vão puxar mesmo. Chocada. Gente, realmente vai ser mais de 5 horas de trajeto, porque o rio tá mais seco do que eles imaginavam. E aí tem vários momentos que a gente tem que descer da canoa, e aí eles puxam a canoa no braço, em lugares que tem muita pedra, que tá muito raso. A gente já desceu duas vezes, provavelmente vai ter que descer mais algumas. Gente, eu tô chocada com uma função pra gente chegar. Enfim, é muita gente envolvida, né, pra fazer acontecer, pra fazer a gente chegar lá. Olha, a gente já tem a terceira cachoeira que a gente tá passando. A gente tem que descer do bote. Gente do céu, o rolê. O rolê, eu tô chocada com o rolê. Bonito pra caramba também, hein? Tamo chegando! E aí pra cá, ó, tem a serra que a gente vai subir amanhã, que é a primeira serra guerreira que a gente vai subir. Esse serrão aqui. Chegamos no nosso alojamento, e ele é assim, bem realmente no meio da mata. Chegou ali no porto, e aqui é o nosso alojamento. A gente passa dois dias aqui nesse alojamento, e tem um banheiro bem roots, gente. Vou mostrar o banheiro. Ó, a gente vai entrando aqui, pra dentro da mata, e aí eles montaram um banheiro pra gente. Faz as necessidades em terra, que inclusive é um dos jeitos mais sustentáveis de você descartar dejetos humanos. Rolou um banheirão! É, aventura! E a vista do banheiro? É isso, gente, você quer floresta amazônica. Então toma, floresta amazônica! Acampamento montado, todas as redes. Essa daqui é a minha. Agora a gente vai jantar. Só que não tem luz, então vai se eu jantar a luz de vela. Aqui é desfiado, é muqueado, né, todos os dois. Aqui é arroz, aqui a gente fez peixe de feijão. Aí aqui é piranha muqueado. Muqueado é o jeito que prepara, que é aquele jeitinho que eu mostrei antes. Que bota a brasa e aí ele fica defumado. É o peixe muqueado. Hum, que beleza, meu! Aqui é o pratão. Um ou de uma nova floresta amazônica. E a gente já tá prontinho aqui pra nossa primeira trilha. Hoje a gente vai subir a primeira serra. E a gente ainda pega um barco. E aí de lá a gente começa as subidas. Bora que vamos! Começou, gente! Então agora começou a trilha. É muito legal que o solo da Amazônia, aprendi, na região do Rio Negro não é um solo tão rico de nutrientes. Os nutrientes vêm das plantas que caem, formam uma matéria orgânica. E aí quando a gente pisa, chega a ser fofo, assim, de tanta folha. Pausa pra apreciação da mata. Ó, umas árvores belíssimas pelo caminho. Olha essa fruta! Mas dá pra comer? Não. As araras comem, né? Elas gostam. Olha, gente, uma aranhada desse pó. Coisa mais linda. Colou um barulho de patá de macaco. Uau! Gente, esse é um angelim, que é aquela árvore grandona que tem na bacia do Rio Negro. A trilha antes da subida, pra mim foi intensa, porque realmente a Mata Amazônica tem essa questão de ter muita folha. E aí você pisa, às vezes você não sabe, tem um tronco, vira o pé. E aí tem que pensar muita atenção. Os guias cortaram cajados pra gente subir. Olha um cajado! Gente, tô dando trabalho, não? Não sei se eu vou dar conta de subir. Não? Não, eu tô muito cansada. Tipo, a galera foi, mas meu condicionamento de centavos. E a psicológica tá pegando muito. Cheguei. Olha. Quase desisti três vezes. Desisti uma vez. Aí o seu Rosemiro ficava, não, não, vamos logo ali, logo ali. O logo ali de Uabadense é pior do que de mineiro, entendeu? Ele falou, não, logo ali, dois minutinhos. Dois minutinhos, era meia hora de subida. Mas foi bom porque me deu força, me deu coragem pra seguir. E cheguei. E pra mim, foi um grande desafio pessoal mesmo. Porque, além do meu corpo não estar muito preparado, fiquei me sentindo muito fraca, a pressão baixa, assim, tipo, as pernas bambam, umas subidas cabulosas. Me batia uma ansiedade, assim, de pensar na descida, sabe, assim? De, tipo, tá pulando já um passo. E aí eu pensava na descida e o meu corpo já travava. E aí eu ficava... E aí virou um conflito interno psicológico muito forte, assim. Lidar com a minha própria ansiedade, meu medo, sabe assim? Eu também tô emocionada. Olá, é o Rio Negro. Aqui as outras serras. Há muito tempo, né, pessoas queriam entrar pra cá e não conseguiam entrar porque ela era muito poderosa, né? Ela era uma espécie de uma serpente. Qualquer coisa que a gente fizer errado, alguma coisa pode acontecer com a gente. Pra que que ser o abençimento? Justamente pra evitar esse tipo de coisa. O pajé, com certeza, apresentando vocês pra velha, né, falando, pedindo permissão pra vocês entrarem aqui, pra vir visitar a serra. A velha chama Waka Winni, que é o nome dessa serra. E ela ainda mora aqui. Ela tá aqui. Ela é uma encantada. Um, dois, três e já. Serra, Sereira, Sintafuruguara. Agora tamo começando a volta, que é a descida. Que é onde eu tenho mais medo. Tomei uma picadinha de uma abelha logo ali. Estou tomando como uma. Vai, minha filha, você é corajosa. Força. Já voltei, já tô aqui de banho tomado, almoçada. Acabei nem filmando mais, porque eu fiquei muito pregada. Porque a descida, gente, foi muito intensa pra mim. Minha vontade era sentar e chorar o tempo inteiro. E eu confesso que eu fiz isso umas três ou quatro vezes. Olhava lá pra descida e eu só sentava e chorava. E ficava... E tive crise de ansiedade mesmo, assim, sabe? Braba. Porque minha bota tava escorregando muito. Nossa, tipo assim... Uma pedra molhada, né? Porque deu uma chovida. Que eu não tava conseguindo ficar com firmeza. Minha perna tremia. E foi brabo. Mas a galera de Uabada, os guias, a galera que tá comigo e aqui também o grupo. E eles foram me deixando calma e me dava mão. E falava assim, não, tá tudo tranquilo. Você pisa aqui, ó. E os guias botaram corda pra eu descer na descida inteira. E botava corda, eu descia. Eles tiravam corda, botava no outro trecho, eu descia. E tremendo e chorando. A mesma empenho que eles colocaram pra subir os botes aqui nas cachoeiras. Eles colocaram pra fazer a operação descida da Luísa. Pra mim foi muito intensa emocionalmente. Foi uma briga, assim. Fiquei muito abalada psicologicamente. Mas descito aqui e eu tô chocada que isso tudo aconteceu. E agora a galera tá aqui dando uma descansada. Tá rolando uma galera ali jogando um joguinho. Tá rolando uma galera aqui balançando nas redes. Gente, eu vim mostrar isso aqui. Porque eu tô chocada com esse varal, que ele é um cipó. Você acredita? Esse varal é cipó. Maravilhoso, né? Vou eu também dar uma leitada. Que obrigada. Chegou o fim do nosso acampamento da primeira Serra Guerreira. A gente tá voltando agora de canoa. Tamo indo pra Uabada. Vamos ficar lá, acho que uma noite. E é uma viaginha agora pela frente. Gente, começa a operação de passar as canoas pelas cachoeiras. E o Uabadense é forte demais. Inspirador demais, viu? Tamo chegando em Uabada. Chegamos em Uabada 2. Gente, estamos aqui no nosso alojamento. Muito chique. Tem trocador masculino e feminino. As redes todas instaladas. Coisa mais linda que ficou. E agora, almoçar. Melhor hora do dia, gente. Muito boa comida. Gente, o abacaxi do Rio Negro é muito especial. Ele é muito docinho, muito maravilhinho. Mas é abacaxi que eu já comi na minha vida. Almoçamos. Agora a questão é deitar ou banhar? Eu vou banhar porque tá muito calor, gente. No caminho, minha amiga Diane me levou pra conhecer a igreja. Todas as comunidades que eu passei são católicas. Olha, esse daqui é só um prédio. Ele foi pregado. Foi pregado. Esse daqui também, esse daqui também. Esse daqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Aqui é muito lindo, hein, Diane? Sim. Nossa, aqui é muito bonito. Ali é onde o meu primo mora. Ah, é seu primo mora ali? Sim. Olha, gente, o paraíso que é o Uabada. Agora a gente veio conhecer uma roça. Pra ver onde que eles plantam. A mandioca, onde plantam as frutas. Olha, só aqui nesse pedaço tem maniva, que é a planta que dá a mandioca. A planta chama maniva e a raiz chama mandioca. Mas também tem o aipim. Eles estavam falando que a mandioca é a qual faz a tapioca. E o aipim que é o que usa pra fritar e comer. Tem diferença. E ali tinha cará também, tinha cana. Eles fazem uma mistura pra poder preservar a mata também. É tipo uma agrofloresta mesmo. Vai roçando. Aí quando acabar de roçar tudinho onde marcamos, né? Aí tem que começar já. Pegar machado pra derrubar, né? Aí derruba tudo. Tem que esperar dois ou três meses. Aí tem que queimar tudo. Tem que cortar galho. Vai montando. A gente vai queimando. Aí vai plantando depois já, né? Depois de queimar. Da, do momento que planta maniva até colher a mandioca, quanto tempo? Rapaz, é seis meses por aí, né? Seis meses ele já tem raiz. Mas eles estavam falando aqui que é um sistema de plantação que eles usam uma roça por mais ou menos cinco anos. Depois o solo já começa a ficar ruim. E aí eles abrem outra roça. E aí essa roça que eles usavam, as plantas surgem tudo de novo e viram floresce de novo. E aí é uma forma muito sustentável de manejar a terra, de roçar. A roça de Coivar, ela é patrimônio imaterial da humanidade, né? Uma técnica cultural reconhecida pelo Instituto Kifa. Vários indígenas usam e é daqui do Rio Negro. Tem as adaptações. É bem especial. E a divisão das terras é feita em reuniões. Eles se reúnem e aí vão dividindo elas. Essa família aqui vai plantar nela. Essa família vai plantar nessa daqui. Isso aqui é tudo terra indígena, né? Ai, gente, isso é muito legal. Nossa, grande. Só na mão. Meu Deus. Olha o tamanho do bicho. Todas as nossas plantas estavam tudo polidas. Mas já agora a gente não vê nada. Olha como as minhas bananas estão tudo muje, tudo morto. Nossos pais já sabiam tudo. Nossos avôs falavam, tal dia, tal mês vai dar verão. Aí tal dia dava verão, queimava, ficava tudo bem, né? Mas já agora é tudo diferente como antigamente os nossos pais trabalhavam, né? Gente, agora chegou a hora da merenda. E vai ter suco de macabra, que é uma frutinha prima do açaí. Parece um achocolatado. Olha isso. Puro creme da delícia. Uma troquinha pretinha. Gente, a Cidinha trouxe isso aqui. Isso aqui é o caldo da mandioca brava. Aperta, sai isso aqui. E aí cozinha. Isso aqui é o preto cupido. É antes de fermentar. É docinho mesmo, assim. Impressionante. Chama Manicuera, o caldinho. Ai, gente, que delícia. E agora uma das minhas horas preferidas depois dos almoços, jantários e merendas. A hora do banho. Ai, gente, o banho de filmmaker. Que momento. Último dia aqui em Uabada. Já tomou um maravilhoso café da manhã. E tá chegando, sim, essa estadia aqui em Uabada que eu vou levar pra todo o tempo da minha vida. Essas pessoas me inspiraram muito. Coragem, resiliência, resistência, enfrentamento. Senso de comunidade. Me ajudar. E ter ajudado é realmente inspirador. E vai ter parte 2, tá? Dessa expedição. Então assiste o próximo vídeo, fazê-me favor. Porque ainda tem mais coisas pra acontecer. Gente, coraçãozinho apertado. De dar tchau. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E fique agora com essa despedida língua, gente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre.